Rapaziada, hoje eu tô aqui no Minecraft Pocket de Tchou mais uma vez, tá sendo aqui pra vocês, galera, mais um episódio dessa série de Minecraft Naruto Guerra MSP Sim, estamos em mais um episódio de guerra, então se você gosta dessa série já deixa o seu like, que isso aí motiva a tá participando cada vez de mais guerras E se não for inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho pra gente tá chegando a 50 mil inscritos até o final do ano E eu posto 3 vídeos por dia, galera, meio dia, 3 horas da tarde, 6 horas da noite pra vocês não perderem nenhum dos vídeos Mas isso aí tá aparecendo aí na tela pra quem quiser falar comigo Enfim, galera, o que que aconteceu? Eu participei do episódio do Drunk e acabou acontecendo muita coisa, galera, muita coisa Eu farmei lá uma coisa a mais, tô com dinheirinho, tô com esse negócio de arrecadação de intra, galera Tô com bastante coisa, mano, tô com bastante coisa, então quem quer ver o que que eu fiz, vai lá no episódio do Drunk, beleza, galera? E bom, mano, no episódio de hoje eu quero ficar mais forte, galera, sim, eu quero ficar mais forte Eu não vou perder tanto tempo assim abrindo todas as minhas Lucky Blocks, sendo bem sincero Quero abrir só algumas porque eu tô com alguns bingos, velho, e eu quero ver se eu consigo pegar algum karma Bom, a armadura já é ótima, galera, então a armadura já é muito bom se eu conseguir pegar alguma armadura Então, beleza, peguei a armadura e safe Se eu pegar maçã também vai ser bem nice, mano, se eu conseguir pegar maçã Mas o mais importante é o meu negócio do bingo, beleza, vem outro interchast, velho Nice, tá mais minério, então o minério também acaba sendo bom Cara, por que eu tô deixando muita coisa passar, velho? Beleza Tá, vamos pegar... O que que é isso aqui? Ah, células Hashirama! Caraca, velho Nossa, eu consegui pegar uma e nem sabia, mano, eu juro, eu juro, eu juro, eu não sabia, velho Eu juro, eu juro eu não sabia, mano, eu juro eu não sabia, galera Caraca, eu tô com uma célula Hashirama, velho Caraca, que top, velho Tá, vamos colocar minha armadura aqui, né, mano? Colocar essa armadurazinha aqui Vai ficar um pouco mais forte, um pouco bem 10 Cara, eu posso estar upando esse negócio de célula Hashirama, velho Talvez ele é melhor do que o Tihra, mano Ah, eu lembrei, galera, eu tenho que comprar um negócio lá, vocês comentaram bastante, né Que o irmão se compra também no mercado negro, cara Então, caraca, velho, eu vou ter que comprar um irmão, né, galera Se comprar um irmão, mas vamos lá Vamos ver o que que veio Tá, o que que é isso aqui? Ah, mano, o Giraia, mano, eu não sei o que que o Giraia spawna Isso aqui, mano Aprender Gamacenin, aprender marca Vamos ver Cara, se for tudo ruim Hagoromo, velho Mano, mas o do Hagoromo é esse daqui, galera Tipo Bom, você clica E você acabou de receber o Chakra de Indra Tá, eu não sei pra que serve o Chakra de Indra, galera Mas, enfim Tá, galera, eu tô com mais dinheiro aqui, velho O que que eu vou fazer? Eu vou ver se eu compro um irmão, pra ser sincero Eu tenho que ir no Mercador Negro, cara E eu quero aprender logo o meu Karma, mano Calma aí, Mercador Negro Mercador Negro Ai, meu Deus Mano, eu acho que já devia vir o Karma com o Hagoromo, mano Que eu me lembro que o Karma já vinha com o Hagoromo Acho que eu vou ter que relogar no servidor, mano Mas antes de tudo aqui, ó Mercador Negro Deixa eu ver se tem aqui o irmão Mano Negócio do Bingo, velho Ah, mano Tem que ter a sorte de vir o irmão, mano Esse é o maior problema, cara Se não der, eu vou ter que upar o meu negócio sem Ju, mano Mas eu vou comprar o máximo Mas eu acho que já era pra vir o meu Karma, galera Mano, não é possível, velho Cara, vamos ver, né Pera Vamos pegar aqui mais Rio acumulado Dez Doze Rio acumulado Beleza Tô com quantos Rio acumulado de dez Cara, eu não faço ideia Mas cadê o mano? Ah, tá aqui Vamos ver Vamos ver se ele vende o Bingo Mano Ai, velho Eu não vou conseguir comprar o Bingo, velho Na moral Eu vou relogar no servidor, galera Calma Eu vou relogar aqui muito no servidor Mas antes eu só vou dar uma arrumadinha aqui no meu inventário Mano, eu acho que eu vou tomar essa célula do Hashirama, velho Ai, velho Acho que eu vou tomar muito essa célula do Hashirama, velho Nossa, eu tenho que guardar essa da minha espada também, mano Caraca, eu vou guardar minha espada Mas antes eu vou relogar no servidor aqui Rapidão, mano Vou dar uma relogada no servidor Pra ver se eu realmente desbugo Porque era pro Karma vim Quando eu tomar esse negócio do Mano, era pro Karma vim, tá ligado? Não sei porque não veio, mano Talvez até derrote o Hashirama Mas eu vou relogar aqui, galera Vou relogar aqui Aí, galera Acabei de entrar aqui no servidor, mano Antes eu só guardar essa espada aqui Beleza, guardei E tá Dinheiro Tá, eu tenho que ver Ah, tá, tá aqui Nossa, galera Era bug 3.000, é 3.000, é 3.000 Então, tá Era bug Vamos lá E Pay, Karma No Karma nível 1, galera Palpar esse Karma nível 1 Precisa de quanto? 4.000, velho Bom, eu tenho 4.000, galera Cara Eu acho que o meu Karma era o normal, velho Mano, nem sei quanto de força eu dou, velho Nem sei Vamos ver aqui Tá, força Bastante, velho Tá, mas vai ser bom também tomar o meu DNA, velho Calma Toma isso aqui Boa, Hashirama Ai E agora? Calma Alguma coisa aconteceu Você plantou células do Hashirama no seu corpo Beleza, mas era pra alguma coisa acontecer Mano, é mentira, isso não aconteceu nada, velho Nossa Ah, o Drank tá aqui, velho Ô, Drank E aí? Eu plantei células do Hashirama no meu corpo Eu tô com uma náusea Sério? Aham Muito grande Mano Comi cap Nossa, eu tenho muito rio acumulado Eu não sabia que tinha Cara O PVP não tá on O PVP tá on já Tá on? Tá Então calma aí, Drankão Você tem que guardar algumas coisas aqui Você acha que vão te matar, é? Não, mas bom Sei lá, mas tem que guardar mais coisas Você quer uma cap? Cara Pra quê? Eu dropei aí, vai Só pra você Nossa Calma aqui Ah, valeu Então é isso, vou continuar procurando a rapaziada Eu vou tentar matar os outros Eu também vou tentar, mano É, eu tô com... Mano, como é que faz o Rinnegan? Cara, o Rinnegan você tem que derrotar um irmão Um irmão? Aham O que é isso? Você tem que comprar no bingo, velho Nossa É, bem... Mano, a minha Nausea tá bem ridícula 40 segundos de Nausea Cara, sabe qual é o pior? Que não vem o negócio do Senju Acho que eu vou ter que relogar, mano Sério? Aham, não vem o negócio do Senju, mano Doideira Calma aí, Doideira É, vou relogar aqui Vou relogar aqui Beleza Galera, eu reloguei e nada aconteceu, mano Qual é a forma que o Senju 1 pega, velho? Nossa Tem que pegar mais Chakra Bom, tô só com meu Karma até agora Tem Regin, né? Regineração 2, velho Cara, eu vou ver se eu consigo derrotar alguém hoje, velho Eu tenho uma Cap falando nisso, né? Mas o problema vai ser se eu tomar tipo um Hit Kill, né, velho? Pronto Upei Nice Embora Demorou Vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás Mano, quem tá hoje no servidor? Tá o Khan, tá o Drunk Ah, seria uma boa vingança contra o Khan, né, velho? Seria uma boa, né? O Khan da última vez aí ficou me derrotando Só que o Khan tá forte, né, velho? Mas cadê minha armadura? Ah, eu perdi minha armadura, legal O Khan tá forte, né, galera? Bom, acho que vai ser uma boa lutar contra o Khan, hein, galera? O Khan já foi... Nossa, o Drunk levou o Khan Caraca, velho O Drunk levou o Khan, mano Então, tipo... É Eu sei o nível de força do Drunk Então O Drunk eu acho que tá um pouco mais forte do que eu, cara Porque ele tem aquele negócio aqui lá Negócio de Senju Que o meu bugou até então Cara, eu queria... Nossa, eu vou derrotar esse Mercado Nego Só pra não deixar pros outros Mas o que eu realmente queria derrotar É a Katsuki, velho Mas na real eu já tô com muito dinheiro acumulado, velho É que o problema é que o PVP tá on, mano Tipo, se eu for fazer alguma coisa... Bom, eu vou de base Mas eu queria fazer alguma coisa, galera Do fundo do meu coração, velho Nossa É, velho, aqui eu coloquei errado Não vai adiantar de nada, velho Eu sou burro, velho Burrão Aê Deixa eu ver Mano, eu achei que era um chakra ali, velho Nossa, o Khan de novo, mano Cara, o Drunk tá... Tá elétrico, hein Oxi Quem tá aí? Ah não, o Khan Eu acho que o Khan tá tentando me bater, velho Cara, eu nem queria bater no Khan Cara, o Khan queria me bater, velho Como assim, mano? O Khan... Mano Ué Ele veio me bater, velho Eu nem queria lutar contra ele Ele veio me bater do nada Mano Ele morreu três vezes de bobo, velho Cara Ele foi três vezes de bobo Tipo, mano Eu não queria bater nele Ele tá vindo pra cima de mim de novo? Não, eu espero que não, velho Cara, eu quero ver se ele tá vindo pra cima de mim de novo Mano, ele tá vindo pra cima de mim de novo, velho Mano, ele tá vindo pra cima de mim de novo, mano Cara, que esse Khan... Mano, esse Khan é maluco, velho Mano, ele acabou... Mano Ele acabou de... Velho Tá Então tá, né Então tá, né Então tá, tipo Ele acabou Ele acabou de de base E... Veio pra cima de mim de novo, mano Tipo, qual o sentido disso, velho Qual o sentido disso, mano Tipo, mano Não tem sentido algum, velho Não tem sentido algum Tipo, não tem sentido nenhum, velho Caraca, mano Tipo, sentido nenhum, velho Mano, ele tá ali correndo, velho Espero que ele não venha pra cima de mim também De novo Porque, bom Cara, não vai valer a pena o Khan ficar vindo pra cima de mim, velho Cara, vai ser o maior desperdício do mundo Vai ser, tipo, o maior desperdício Vai ser esse cara ficar vindo atrás de mim, velho Ele pode perder o tempo dele farmando Fazendo alguma outra coisa Mas não Ele quer ficar vindo atrás de mim, velho Beleza Espero que ele não venha mais, né Bom, tô com bastante negócio de dinheiro acumulado, mano É Vamos pegar uma por aqui Beleza Nice Boa 61 Tá, tô com 61, galera Pra fazer acumulado 10 vai ser tenso, mano Acumulado 10 vai ser bem tenso pra fazer Cara Tá, deixa eu fazer aqui o negócio acumulado Acumulado 6 Boa Tá, mano Espero que não seja o Khan Cara, quem aqui? É o Khan, é o Khan Mano, eu não vou correr atrás do Khan, velho Mano, o Khan é o cara mais doido que eu já vi na minha vida, velho Eu quero farmar, cara Tipo, velho Para que eu vou ficar correndo atrás do Khan? Eu quero aprender um karma melhor Tipo O do Boruto Sei lá Vinha o Momoshiki Ou O do Jigen Que vem do Khan Não, do Kawaki Que é derrotando o Jigen Cara, eu quero Farmar melhor Mas, mano Não quero ficar derrotando o Khan, mano Qual vai ser a Tipo Bom Não vai ter objetivo algum Ficar derrotando o Khan, velho Também ia ser uma boa atenção Poder com o Enen, né Mas, tipo O Enen vai estar muito mais forte, velho Tipo, vai ter nem comparação Força que o Enen vai estar Eu acho, né Tipo, dando a minha opinião Básica Beleza E lógica também, né Tá Vamos pegar aqui Eu acumulado Beleza E já vendedor Esse é o vendedor normal, velho Esse é o vendedor normal Mano, precisa do vendedor negro Esse é o vendedor não, mano Tô andando pela vila Cara, medo Tá Tem que achar o vendedor negro Calma É um voo vendedor Deixa eu ver aqui se é um voo vendedor Vende Calma Ah, velho Só vende roupa, mano Tá O Khan Mano O Khan Nossa, o Khan tá indo Por todo mundo hoje, velho Os caras Os caras hoje pegaram o Khan Pra Pra não ter dó, mano Os caras hoje pegaram o Khan Pra não ter dó alguma, velho Não é possível, mano O Khan foi derrotado Por todo mundo, velho Calma Eu vi um nick passando Eu acho que foi só a impressão Não, eu vi realmente o nick passando É esse daqui, né De cabelo verde É mesmo Calma Vai Beleza Vamos ver, vamos ver Qual veio Mano Que sum, velho Cara Só tá vindo os mais inúteis, velho É bom só pra Mano Seria bom apenas pra farmar TP, velho Eu acho que é pra isso que eu vou fazer Cara, só tá vindo os mais inúteis, velho Tipo, mano Não tá vindo um bom, cara É impossível, velho Mano, impossível Impossível É impossível, galera Tipo, é impossível, cara Não tem como Não tem como, velho Cara, além de ter poucas pessoas no mapa, velho Tá tenso, mano Cara, eu vou farmar o quanto mais Akatsuki que eu ver, velho Cadê você, drank? Beleza Akatsuki aqui Boa Tá, tem alguém aqui É É o inúteis, velho Só Quer ver eu tomando praticamente hit kill? Beleza Mano Acertei em um Tá É, eu acho que dá Não, não dava PVP nem a pau, velho Beleza Finge que eu comi Finge que eu comi Finge que eu comi Pô Tá, ele vai achar que eu comi Ele vai achar que eu comi Ele vai achar que eu comi Tá Ele tá achando muito que eu comi, velho Mano, ele tá de Kurama Calma Ai, não deu Eu nem comi a maçã Putz, perdi a maçã de trouxa, mano Caraca Perdi a maçã de otário, mano Cara, perdi a maçã e o Karma? Como assim? Oxi Cara, o Karma foi de base também, mano Ah Eu não sabia que o Karma é de base, mano Caraca, velho Tô quanto? 2.000 de TP, velho Vou ficar rondando com esse nível 2 Ah, não O Karma tá comigo aqui, velho Nossa Não, o Karma tá aqui comigo Caraca, mano Eu sou burro Beleza Nossa Olha o susto que eu tomei, velho Caraca, mano Karma é de base assim, mano Você é louco? Caraca Agora eu entrei em choque, mano Ah, tem um Hagoroma aqui, velho Nossa, mano Beleza Nossa, eu entrei em choque, velho Galera, eu não faço a mínima ideia se deu PVP com o Inê ou não Eu não faço ideia Se deu PVP ou não com o Inê Beleza Vamos ver aqui Boa Cara, eu quero saber se deu PVP ou não com o Inê, velho Mas eu acho que não, mano Cara, ele tá com o Kurama e ele tá com tudo, velho Eu preciso aprender, mano Porque a Kurama é aprendendo, velho Caraca, você tem que pegar o Minato e aprender o Jutsu de... De, sei lá, Kurama, velho Caraca Nossa, mano Tá tenso, velho Eu acho que eu vou... Vou tirar um dia pro Farms, velho Tipo, não correr atrás de ninguém E fazer o Farms, velho Acho que vai ser a melhor coisa do mundo, mano Não é possível, velho Nossa, o Inê tá muito na frente O cara tá, tipo, tá de biju Mano, o cara tá de biju e de Karma O cara tá muito forte, mano Talvez quem vai ser derrotar essa Kurama aqui, velho Nossa, mano, eu vou ficar aqui no Shift até amanhã, mano Derrotando essa Kurama aqui, velho Se bem que ela tá tomando até o dano razoável, mano E, tipo, a espada é de diamante, só dá 7 de dano, velho Caraca, agora foi Nice Boa, 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 Kurama Acho que é esse Nick, velho Cara, dependendo eu vou pra cima Mas dependendo eu corro também Kratos Ah, velho, eu preciso fazer kill Foi mal, Kratos Deixa eu ver como o Kratos tá Deixa eu ver como ele tá Mano, ele tá tomando dano pra alguma coisa, velho Mano Deixa eu ver É, tá só aqui Ah, espada Nossa, valeu Obrigado por mostrar, Kratos Obrigado por mostrar, Kratos Obrigado, 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 obrigado Tá Espero que eu dê dano nele Beleza Mano, eu tô com Karma, velho Dano ele tem que tomar, mano Se ele não tava falando que ele não tava tomando dano, é mentira Também que a espada dele dá mais dano Tá, mas aqui eu com bem jamais Mais Mano Ah, nice, 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 nice Nice Beleza A espada Opa Cadê, cadê, cadê Pega Nice, mano Foi mal, Kratos Foi mal, velho Foi mal, mano Calma Nice Foi mal, Kratos Desculpa, velho É, eu vou ter que Nossa, eu vou ter que usar meu negócio logo Guardar Foi mal, Kratos Foi mal, Kratos Você mostrou a espada, mano Cara, eu queria essa espada E eu nem ia te bater Você bateu em mim primeiro também Caraca, Kratos Agora você vacilou, hein, Coscó Nossa, mas você vacilou muito, Kratos Caraca, o truque foi de base Nossa, eu achei o Farms de Akatsuki Caraca, quanto Akatsuki aqui, galera Nossa, foi um Nossa, só um dropa 14, velho Caraca, muito nice isso Beleza Vai outro Akatsuki Caraca, esse aqui é literalmente o Farms de Akatsuki, velho Nossa, não tem como Esse aqui é muito Farms, velho Nossa, eu vou pegar tudo que der, velho Nossa, vocês não estão ligados, galera Meu Deus do céu, velho Nossa, mano, tem muito Akatsuki aqui, velho Tem muito Akatsuki aqui Caraca, eu vou fazer a limpa, velho Nossa, eu vou fazer muito a limpa, velho Puts, mano O comentário que aqui é a base do Rinne, velho Medo Mano, eu vou sair daqui, velho Eu vou sair daqui Tá ligado? Eu vou derrotar esses Akatsuki aqui Mano, vou vazar Vou vazar Vou derrotar tudo aqui, mano Vou vazar, velho Beleza, galera Eu tô com alguns desses Mano, eu tô vendo o Nick Não Tá, eu tô com alguns desses Foi o que eu consegui Vamos ver Qual é esse Caralho, é melhor ver tudo de junto Momoshiki Então Momoshiki Eu vou querer seu Karma Momoshiki, me dê seu Karma Momoshiki Me dê seu Karma Caraca, veio o Momoshiki, mano Só falta vir o Minato Ou o Itachi, mano Aí vai ser perfeito, velho Caraca, Momoshiki, mano Me dá muito seu Karma, velho Safe, safe, safe Nice Ai Aprender Karma Ah, veio o mesmo, mano Eu acho Cara, na real Eu não sei se é o mesmo, velho Tá bom Vamos ver Cara, eu vou ver tudo de uma vez só Na real, velho Nossa, eu acho que é melhor, velho Vamos lá Tá, eu não quero ver de ninguém, velho Boa E agora Agora vejo Vamos lá, então Mano Guy Hashirama Hashirama pode ser boa Momoshiki, outro Momoshiki, velho Yukisami, velho Cara Eu vou derrotar o Hashirama, mano Vai ser o Hashirama que eu vou derrotar Ele pode ter um drop bom Então Velho Vai ser você, Hashirama E vai ser o Momoshiki, mano Beleza Vai ser o Momoshiki também Cara Calma Ai, meu Deus Caraca, caraca Cara, eu vou clicar que nem doido aqui Beleza Caramba, o modo acabou Mano, sorte que ele não me atacou, velho Nossa, o meu modo acabou, velho Boa Toma Vai de base Vai de base, vai de base Vai, Hashirama Vai, Hashirama Beleza Cara, eu vou até fazer assim, ó Vamos, vamos, vamos Mano, derrotar o Hashirama vai ser a melhor coisa do mundo, velho Caraca Beleza Tá Derrotei o Hashirama aqui Que ele dropou Mano, o Hashirama não dropou nada O Hashirama não dropou rio acumulado, velho Olha que merda, mano Eu vou derrotar mais o Momoshiki então, velho Caraca, velho Momoshiki tem muita vida, mano Meu Deus do céu Eu não aguento mais Boa, mano Aprendeu o Karma, velho Ai Bom, galera, voltei Eu tinha caído do servidor Minha internet tinha caído por algum motivo Eu não sei Mas, enfim Como eu li todos os comentários de vocês Vocês falaram pra eu upar o meu xeringão Eu precisava de uma carta Que se comprava com o Ambu Que era essa daqui Carta Misteriosa Então, bom Vamos tentar upar, então Carta Misteriosa Ah, irmão Tira Calma É, derrotando ele Derrotando ele Derrotando ele Pode crer, cara Caraca, mano Vamos ver se é Ele tem olho igual o meu? Deixa eu ver Ah, ele fica com olho igual o meu Caraca Será que, tipo, é conforme o olho da pessoa? Peguei esse aqui O que é isso? Xeringã de irmão Calma Vamos ver Caraca Eu tô com o Eterno Xeringã, velho Nossa Que massa, galera Calma Mas eu tô tomando dano, mano Acho que eu vou morrer, velho Nossa Eu vou ficar Mano Velho Cara Tira esse efeito de mim Pelo amor de Deus Tira esse efeito de mim Pronto Mano, não dá Vou ficar quanto tempo com isso Mano, um minuto Mano, acho que tem como reverter, velho Tem como reverter Calma Mas pra isso você precisa achar uma vaca Nossa, tem como reverter demais isso Pera Nossa, galera Que horrível, mano Pera, 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 pera Eu vou reverter isso ainda Eu vou reverter isso ainda Calma Vocês vão ver como Beleza Assim Tá Tá só Mano, vai ser só achar uma vaca agora Meu Deus Cadê você, vaca? Ai, eu não encontro nenhuma vaca, cara Socorro Mano, uns 40 segundos, velho Nossa Não, não, não Não quero ir pra ela, não Você é louco Beleza Cadê, 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 cadê Aí, galera Os efeitos passaram Caraca Nossa, tinha umas vacas aqui, velho Eu nunca ia achar isso, mano Graças a Deus que os efeitos passaram Enfim, galera O que eu fiz também? Eu comprei mais algumas coisas Pra ver se eu consigo liberar um karma melhor, mano Então eu tenho o Kisame Eu tenho Um, dois Eu tenho três Momoshiki E tenho um Minato, galera Então, bom Vamos derrotar esses Momoshiki, né, velho Vamos lá Momoshiki Venha Beleza Calma, Momoshiki Fica aí Vai Caraca Nossa Nossa Tá Vem o karma do Boruto Mas não é nem esse que eu quero, velho Eu quero o do Kawaki, mano Será que veio o Kawaki? Tá Vamos derrotar mais um Momoshiki, velho Nossa Vem o do Boruto, mano Bom Se eu não tiver o do Kawaki Eu vou usar esse mesmo do Boruto, velho Caraca Que GG, velho Que GG, mano Nossa, velho Vai Vem o do Kawaki Vem o do Kawaki Outro do Boruto, velho Ai, meu Deus do céu Vamos lá Esse é meu último Momoshiki, velho Vai Agora é hora Kawaki Ah Boruto de novo Caraca, velho Nossa Tô com Mano Três karmas do Boruto, velho Nossa Sabe o que eu vou fazer, galera? Mano Acho que eu já vou equipar esse karma E tentar evoluir Porque é três mil Três mil para usar? Tá Vamos tirar então o meu karma Calma Tira meu karma Tá Vamos usar o do Boruto aqui Aqui eu usei Karma nível 1, né? Vamos lá Vamos lá É duas mil Dois mil Pronto Karma nível 1 Palpar ele É dois mil É dois mil de TP? Deixa eu ver Ou é vinte mil É dois mil Dois mil de TP Então beleza Então vamos lá Vamos deixar então no karma nível 2 Esse daqui Aí, galera Karma nível 2 Boa Agora vamos ver Para evoluir para o nível 3, galera Não, na real tem que ver se dá, né? Calma Nível 3 Quatro mil, mano Nice Vamos lá então Vamos Um Dois Três E Bum Calma Foi nível 3? Caraca Foi nível 3, mano E para evoluir mais um Mano É Seis mil Ah Eu não tenho seis mil, galera Nossa Eu vou ter que farmar, mano Caraca, velho Mas bom, galera Eu vou deixar para evoluir No próximo episódio, então Mas, galerinha Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, clica no botão de gostei Beleza Que isso é o motivo Eu estou fazendo cada vez mais vídeos de guerra Se não for inscrito Inscreva-se no canal Ativa o sininho Eu estou postando três vídeos por dia Para você não perder nenhum desses três vídeos Meio dia Três horas da tarde Seis horas da noite Tamo junto, galera Comentem mais coisas Para eu ficar forte Porque o comentário de vocês Está me ajudando muito Tipo, me ajudando demais, galera Eu só consegui ficar forte Pelos comentários de vocês Então me ajudem mesmo Do fundo do meu coração Para a gente ganhar esse guerra E tamo junto Um forte abraço Valeu Falou E tchau Fui, rapaziadinha Até o próximo vídeo É nóis Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti